O total gasto do ano passado, com este auxílio emergencial, foi equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Agora, o Brasil não podia continuar dando esse recurso, por quê? Isso gerava endividamento para a gente. Porta é salvar as pessoas. Porta é a vida. Porque, como eu disse assim, nós vamos construir a grandeza desse país em cima das pessoas vivas. Nós vamos construir esse amanhã que tem que ser melhor em cima daqueles que, evidentemente, sobreviveram. Meus amigos, a nação pode se endividar, sim. Isso não tem problema. A nação não quebra. A nação não quebra. E essa nação, que é o Brasil, com essa riqueza que nós temos, como eu disse assim, em todos os setores, a nossa indústria precisa ser impulsionada. Nós temos que ter uma política fiscal, uma política tributária mais adequada para desenvolver esse país. Gente, tem solução. Amiga, agora já vamos entrar aqui nos precatórios, porque quando falar de auxílio, tem que falar de precatórios, porque agora a palavra é precatório para resolver auxílio. Quer falar primeiro, Zezinho? Olha, essa é uma pauta que a gente está vendo o seguinte. Dá um calote naquelas pessoas que trabalharam a vida toda. Tudo bem que, às vezes, as pessoas questionam o advogado. O advogado é o profissional que trabalha e tem seus honorários, que é justo. Agora, Paulo Guedes, querer barganhar isso para fazer programas sociais, eleitoreiros, aí é algo que é o seguinte, é um tapa na cara. Por que não fez lá atrás? O Brasil tem reservas. Paulo Guedes, ontem ele proibiu, ameaçou, disse que foi uma ameaça que a Febraban fez, queria uma nota, em apoio às instituições e à democracia, queria retirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Para mim é um afronto à democracia, é o que Paulo Guedes fez. Está criticado. São Paulo e os empresários já começaram a criticar ele. Então, não é bem assim. Você vê que os grandes grupos da SOGIE também já fez uma carta aberta ontem. Então, esse movimento que a gente está vendo no dia 7 é de militância. Então, precatório é algo que tem que ser devido e injusto. Agora, tirar o precatório para fazer políticas sociais para eleições de 2022, eu não concordo. Você acha que é isso, o mote? Eu acho que essa é uma questão um pouco complexa. Eu preferiria aqui não debater. Eu acho que já teve no passado algum alongamento das dívidas. Então, isso acontece. É uma questão de equacionar. Ver se essa é a conta final, se isso é imperativo. Se isso é absolutamente necessário. Em nome do social, eu topo a gente fracionar essas dívidas em 10 anos, como já aconteceu no passado. Não é novidade. Então, eu acho que o calote sempre é ruim para a economia. É muito ruim para a economia. A economia tem que oferecer credibilidade, confiança. E isso espanta os investidores externos, espanta todos os nossos investidores também locais. Quer dizer, é uma coisa assim que é fundamental. É uma regra sagrada cumprir as obrigações.